Salve rapaziada, começando mais um videozão da Kenaipão. Hoje eu tô aqui anunciando pra vocês o início de mais um projeto. Pra quem não acompanhou, terminamos aqui o projeto da Hornet 110, tá 100% concluído. E agora vai vir um novo projetinho. Então, mano, fica ligado, se inscreve no canal, porque o bagulho vai ser louco, mano. Chega aí. Aí é o seguinte, a gente terminou aqui a Hornet 110. Pra quem não acompanhou, essa pop aqui, ela tava 100% original. No final, a gente fez toda a modificação dela. Mexemos com roda, escapamento, motor. Preparamos o motor dela. O motor dela tá bem forte. Então, a moto que tá, mano, o bagulho tá louco. Painel digital, partida elétrica, tudo que tinha pra fazer. No a pop 110 a gente fez. Até os pneus a gente trocou. Então, essa moto aqui já tá concluída. Apesar que eu ainda vou trazer alguns videozinhos aqui pra vocês. Vou trazer aqui algumas atualizações. Vamos colocar algumas peças ali ainda, entendeu? Então, de conteúdo com essa moto ainda não acabou. Mas de modificação braba mesmo, acabou, entendeu? Tem a 160 aqui. Essa 160 aqui é uma moto que eu uso aqui no dia a dia. Então, não vou fazer nada nessa moto. Não vou modificar nada nela. É uma moto que eu preciso dela pra usar no dia a dia. Ela tá aqui assim, só o cano do jeito que tá aqui, ó. Porque o Natalzão, né? A gente teve que dar uma tumultuada que você tá ligado. Deu aquela de chavada. Então, eu já vou colocar as peças do original. Vou botar o retrovisor, o escape 2 em 1 nela. Pra nós rodar no dia a dia. Então, essa moto aqui, mano. Eu não vou fazer projeto nela igual eu disse pra vocês. Eu comprei uma outra moto pra nós fazer um projetinho. E, mano, eu preciso muito que você acompanhe esse projeto. Se você não acompanhar, você vai perder, mano. Talvez um dos projetos mais loucos do YouTube, entendeu? Vou mostrar pra vocês agora em segunda mão. Porque teve uma galerinha aí que já acompanhou no canal 2. Vou estar deixando na descrição aqui o canal 2. A gente buscando essa moto. A moto já tá aqui, tá no cantinho ali. Vou mostrar pra vocês agora. Mas eu fiz um vídeo no canal 2 buscando essa moto. Então, eu mostrei onde ela tava, como que tava. Entendeu? Eu contei a história dessa moto. Então, se você quiser ver o canal 2 da Motocar Scaps, eu vou estar mostrando os bastidores de tudo que rola nos projetos. Tá na descrição o canal 2. Mas, em segunda mão, eu vou mostrar pra vocês agora. Novo nada. Novo velho projeto. Pra quem é antigo aqui no canal, mano, Já tá ligado que essa moto aqui já era minha há anos. Há anos mesmo. Porém, eu tinha vendido essa moto pra uma outra pessoa, mano. Eu tinha vendido essa moto pra um outro cara. Vendi ela desmontada desse jeito. Essa moto aqui, mano, Ela deve ter aqui uns 10 vídeos aqui no canal com ela andando, funcionando. Tem vários vídeos com essa moto. Ela foi pra São Paulo comigo. Na época que nós mudamos pra São Paulo. Então, é uma moto que tem história. Só que eu tinha vendido ela e o cara não montou. A história dessa moto aqui, tudo que aconteceu, Tá no canal da descrição, que é o canal 2. Vou estar mostrando tudo lá. A gente foi lá buscar essa moto. Então, no canal 2, você vai ver a gente retirando ela, De onde ela tava. O vídeozão ficou, mano. Ficou um vídeo top, entendeu? Foi um vlogzão bem da hora. Pra quem gosta de moto, segue lá nesse canal aí, Que é um vlog top, só papo de moto. E, mano, e agora esse vai ser o nosso velho, novo projeto. Entendeu? Porque eu vou montar essa moto de novo, Fazendo ela aqui uma montadinha. Mas eu não vou fazer essa montadinha comum, Que o pessoal tem costume de fazer, não. Vou fazer uma montadinha, mano, diferente. Ela vai ter tudo que uma montadinha tem, né? Vai ter rodas pé de galinha, Escapamento estralador na seta, Painel de twister ou de 160. Mas ela vai ter tudo que tem direito aqui. Vamos colocar aqui a tampa, né? Do tanque. Vai ter tudo que tem direito. Porém, ela vai ter uma coisinha a mais, Que vai ser a cereja do bolo. Ela vai ter um diferencial, mano. Ela vai ser uma montadinha, né? Com tudo que tem direito, né? Porém, como já tá cheio de montadinha no mercado, Eu vou vir com um bagulho louco pra essa moto. Que eu tenho a certeza que ela vai ficar famosa no Brasil inteiro. O intuito não é ela ficar famosa. Mas o intuito é eu fazer algo que eu queria sempre quis fazer, entendeu? Então eu vou estar realizando um sonho. Vou estar colocando uma peça bem diferenciada nela. Aí, mano, aqui o adesivo do YouTube antigo. Mano, essa moto era nova, cara. Ela era zera mesmo. Aí ela ficou parada lá o maior tempão. Então, aqui as peças tudo aqui, mano. O motor dela tá aqui, ó. O motorzinho dela tá aqui, tá aberto, mano. Então todas as peças estão aqui, mano. Aqui pra você ver a traseira dela. Lateral aqui, ó. Ó o painel, mano. O painelzinho dela aqui, ó. A chave. Aqui até a chave, ó. Do jeito que eu mandei, ó. Chave do tanque. Aqui tá até ferrujado, mano. Chave do tanque. A placa dela tá aqui embaixo, aqui, ó. A placa dela ali, ó. Certo? Essa moto aqui, mano. Ela tá no meu nome até hoje, pra quem não sabe. Então ela tá no meu nome ainda. O recibo tá em branco. Eu não tinha transferido ela porque eu deixei o cara que me comprou ela. Ela falou assim, eu vou montar ela primeiro. E depois eu faço a transferência. E acabou que ela não montou. Eu acabei comprando de volta. Você vai ver no vídeo aí até a negociação. Mostrei lá negociando a moto e tal. Ficou um vídeo bem da hora aí na descrição. Mas eu não vou precisar nem de fazer a transferência. Então a moto tá pronta pro projeto. Mano, só vou dar um spoiler pra vocês. Chassi dela, tá pintado, né? Fiz uma pintura. Tem vídeo aqui no canal mostrando como pintar, como tirar a tinta e tal. Vídeo da época. Porém, esse chassi eu vou cortar ele, mano. Primeiro spoiler que eu vou dar pra vocês é que eu vou ter que cortar esse chassi. Só isso. Não vou falar mais nada. Porque senão vocês já vão sacar, mano. Vou ter que desmontar tudo aqui. Vou fazer um trampo foda, mano. Vocês vão ver. E as peças antigas tá aqui, ó. Isso aqui é acessório da época, mano. Isso aqui é acessório da época. Chama mata-gato. Pouca gente conhece isso aqui, ó. Mano, várias peças aqui. O carburador aqui todo desmontado. Então, o bagulho tá louco, mano. Balança de 150. Na época eu ia adaptar a balança de 150 nela. Aí que você vê estribo. Então, dá tudo aí, mano. A moto tá completinha. Mas, eu não vou montar com essas peças aqui, não, né? Os plásticos vai. Mas motor, essas coisas aí, eu já não posso falar. Então, mano. Esse projeto aqui vai ser o projeto mais brabo. Mais louco. Eu acho que o bagulho mais louco que eu já fiz na minha vida. Apesar de eu já ter feito alguns projetos bem loucos nas motas aí. Já cortei chassi. Já fiz muita coisa louca. Mas, desse jeito aqui que eu vou fazer, vai ser único. Então, não vai ser uma montadinha comum, galera. Não vai ser essas montadinhas. Ah, com motor de 160. Com motor de CB Twister. Nada disso, mano. Vai ser mais brabo. Então, não vou falar mais pra não dar spoiler. 60% das peças dela já tá comprada. Então, vai ser o vídeo, mano. Eu vou soltar vídeo atrás de vídeo. Pra galera que tá me cobrando mais vídeos. Soltar mais vídeos por semana. Eu vou tentar soltar 2 a 3 vídeos por semana. Porque vai dar muito trabalho fazer esse negócio. Então, eu vou tá selecionando os vídeos também. Não vai ser qualquer vídeo. Mas, vai ser 3 vezes por semana. Então, vou sapecar vídeo pra vocês, galera. Então, corre aí no canal de novo. Confere se o sininho tá ativado. Coloca o sininho em todas pra você não perder. Porque o bagulho vai ser louco, mano. Eu tô falando pra você. Quando eu falo que vai ser louco, vai ser louco mesmo. Então, o próximo vídeo já tá no pente. Vou tá soltando esse próximo vídeo daqui 2 dias. Então, já aguarde. Porque o vídeo dela, a gente já vai começar, mano. Da que naipão. Vai ser o episódio 1. Esse aqui eu tô anunciando. E vai ter o episódio 1. Eu vou numerar todos os episódios pra vocês não perderem nenhum, galera. Vai ser uma série muito, mas muito brava. Então, é isso, rapaziada. Se você gostou, deixa o seu like. Deixa o comentário. E o que você acha que eu vou colocar de especial nessa moto. E você tá ligado. Moto Cariscapes é o canal que estrala mesmo. Tamo junto. Valeu, é nóis. Fui. E o que você acha 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho